Bora João Pessoa Eu tô solteiro É namorar comigo Tô solteiro Meu Deus Aqui eu saio direto pra Aqui é Dubai Aê, senhor do Vinhão Aqui é Dubai Olha, Martinho Eu tô solteiro É namorar comigo Tô solteiro Seu Mar Pode fazer outro prédio agora É namorar comigo Tô solteiro Quero só amor Só pra ver Nada cê não me sabe pra te ver Segue só a vida Quero me saber Essa nota é só emoção Galera é pura emoção Olha Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Joga a pessoa Eu disse Eu tô solteiro Quem namora comigo Bora, menina Eu tô solteiro Tê, 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 tê Um tê na pegada Bora, menina Tô solteiro Quero amar comigo, tô solteira Eu tô solteira Quero amar comigo, tá diferente Quero seu amor, quero só prazer Quero nada, quero me só pra se ter Ser isso, eu não quero nem saber Quero essa noite ficar com você Quero amar essa emoção Quero adorar essa abração Tudo que eu sinto esse som Hoje a noite é um abraço de salão Quero amar comigo, tô solteira Quero amar comigo, tô solteira Quero amar é proibido Vissadinha, bacaninha Quero em cima Oh meu Deus, meu Deus Bacaninha veio pra minha festa Porque a festa é boa Cadê, cadê minha caninha? Ela tá com chusão Vinha, vinha, meu amor Vinha, vinha Bora, Salmeira Bora, sucesso todo pegadinho